Essa história com a Ana Richelle já vem rolando desde a última temporada. Rolando e que? Porque a Ana Richelle me disse que você não troca uma palavra com ela. Eu não sou obrigada a trocar, não sou obrigada a citar o nome dela. Ela que chega perto de mim e fica batendo na minha bunda, me agarrando, dançando comigo. E eu faço de conta que não tô conhecendo ninguém. Não faço de conta que não conheço ninguém, minha vida. O que é que a Ana Richelle fez pra você não gostar de Ana Richelle? É porque eu não bati muito com a cara dela. Com a Ana Richelle? Com a Ana Richelle, juro que eu tô mentindo. Mas por que? Algum motivo tem que ter. Algum motivo tem que ter? Quem? Porque a gente bateu na... A gente não bateu com a cara de alguém e a pessoa fez alguma coisa pra gente. Deve ser motivo de rosto, né, Carlinho? Existe uma diferença, né? Olha, como ela é linda, um, dois, três. Tua mulher te vendendo por conta. Não tem história de rosto, não. Não tem história de rosto, não. Eu não sou obrigada. Que te incomoda. Gosta dela. Não sei nada, eu não me lembro de ter feito nada. Se esconde não, mulher. Trai de boneco, não. Seja uma mulher rocheta, peito nas costas. Eu não estou escondendo nojenta. Nojenta, não. Você me respeita. Eu não sei o que é. Eu acho que é ciúme. Porque toda vez que eu chego de Lucas, ela só falta dali em mim. Aí o pessoal me puxa, porque sabe que eu não gosto de brigar nem nada do tipo. Aí me puxa, por sair, perdi Lucas. Pra ela não vir pra cima de mim. E eu não sei que loucura é essa, que ela sabe que Lucas é casada e eu não quero Lucas. Todo homem. Todo homem. E tu pensa que tu é quem pra dizer isso comigo, menina? Tu pensa que tu é... Tu pensa que tu é de alguma... Você pensa que você tá pensando em você. Você pensa que você... É alguma... Cara em sua boca. Você pensa que você é... Michael, Michael. Eles não ligam pra gente. Você pensa... Você pensa que você é a Yara gostosa ou não, Emily. Se você morrer de inveja de você, linda? Se você fosse Emily ou a Yara, se você fosse um rapão bem-vindo pra gostosa, eu morrer de cima de você de inveja. Mas eu me preocupo por você. Eu não sou a Yara, eu não sou a Emily, mas eu sou a Ana Richelle, o nome inesquecível. Olha! Mas eu não sou a Yara, o nome inesquecível de você. Eu não tenho a Yara, Toma, 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 Toma. Eu não quero que você não toque em mim. Que nem ontem você se abraçou comigo e começou a dançar comigo. Eu faço isso para tentar fazer nossa energia bater. Mas não vai tentar bater porque eu não sou obrigada a fazer bater. Eu não tenho que ir em casa. Se você é que é a Narchelle, você é quem? Quando a gente não brigou, ela vai falar com isso. Ela não terminou com a Ana. Foi quem foi que falou pra mim. Sabe que é isso com a sua casa? Porque ele me quer, não quer ela não. Eu não quero o meu filho não. Só para eu virar as costas aqui, tu tá agarrada nele. Ontem ela veio me avisando de novo, dizendo... Ela pensa que esse macho dela é o garanhão da novela. Gosteou, seu robo. Você não é preocupado nesse tema. Você não é preocupado em cima de mim agora. Toda vez. É uma pausa nessa pauta de vocês. Porque daqui a pouco a gente vai ter outras pautas na rádio. Inclusive você. Eu. McDove. E sua mãe, tá? Tá certo. Chocada. É. Ferrada. Minha pauta é um pouco séria, inclusive. Eu amei. Olha, eu acho que tem sim. Você tem que começar. Você tem que começar. Você tem que começar. Pagar com o que? Pagar com isso. Eu não sou o Carlinho Maior. Obrigada. Gostar muito. Olha nos meus olhos. Olha nos meus olhos. Eiii. Psssss. Psssss. Fique calma. Vai dar tudo certo no final. Diana, João Pedro e Branca. Vem da onde, João Pedro? Estão fashion. Estão na academia. Você está indo malhar todo dia, é? Estão na ressaca. Mas está de óculos por quê? Na claridade. Da claridade? No sol. Incomoda os seus olhos? Por quê? Porque é muito verde? Claro, né? Acho que tem sensibilidade maior. Tem sensibilidade maior? É. Atrapalha um pouco, saca? É mesmo, João. Me diga uma coisa. Dormiu bem? Não. Não dormiu. Não dormiu? Por quê? Chego lá, barulho... Barulho seco. É muito barulho lá. Na outra casa, é? Biscalinho. Barulho, sujeira. Eu vou falar na rádio. Eu também vou falar na rádio. É. Não sei nem o que foi esse rabo... Subaco, saca? Na outra... E bateu na parede. É. É verdade. A outra casa é um pouco sujinha mesmo, né? Apesar de eu estar entrando agora, pô, mas tem... Eu tô falando isso, porque a pessoa tem que estar suja. Ela falou comigo, comentou isso, mas a Diana tá suja, tá suja. Suja demais, então... Hã? E quem é que tá organizando a casa lá? Não. Porque eu deixei uma equipe lá. Mesmo assim, o povo não consegue... Não, eles organizam, pô. A loira lá que esqueceu o nome dela, ela... Ela vai reclamar ainda. Ela mesmo viu com a situação lá. Ela tirou foto. Tirou foto, bagunça. Se eu vou mostrar o Carlinho, o Carlinho não vai gostar. Se tivesse... Não. Tem gente que ia ser boza. Então, vamos fazer o seguinte. Você topar lá comigo agora, vocês dois? Sim, bora. Vocês tão todos lá? Sim, bora. Vamos, termine de comer aí seu pratinho. A não ser que você limpou. Agora sei. Não, mas não importa que limpou. É. Vocês dois vão dar esse texto. Eu vou mostrar. Pra eles, entendeu? É. Vamos se envergonhar. Porque a gente suja, a gente tem que envergonhar. É. Porque a gente é pobre, mas a gente é limpinho. Sim, ainda é. Você vai embora. É... Essas coisas aqui da outra casa... Não. Vamo lá na outra casa rapidinho, eu quero conversar com vocês. Venha Dona Leite... Senhora velha... Senhora velha... Senhora velha... Senhora velha... Vamo na outra casa. Vamo na outra casa. Vamo aí. Guarda aí. Daqui a pouco vai quento, então. Vamo lá. Vamo aqui na outra casa, você. Passa por aqui. Vamo lá. Bora, bora, bora. Bora, 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 bora. Grava, bora, bora, bora. Vamo. Vamo lá. Sim, me diga uma coisa O que que tá rolando aqui nessa casa? A gente fica com dor, as vezes ela faxina não é tudo, é uma bagunça Por que vocês também não ajudam? Por que vocês não ajudam? Pô, velho, mas é cada um que faz a sua parte Sim, aí não faz, tu faz Se você faz a sua parte, você não faz Não, não, tem que atuar a sua parte Porque cada um é que cuida do seu quarto Não, mas ajudando você também Aí tem um banheiro, a parte que eu, a menina que assistiu Fica limpando, o povo não quer dar uma descarga Pois é, não dá descarga, pô Em cada, em cada, fica perguntando, você não pode botar o dedo Você vai ser, tem uma ruia de mijo Olha o banheiro do partido, como é que tá Pois é, não dá descarga E aí, gente, que cagou Gente, que cagou lá fora Dentro de uma pia Olha a parte da pia Cagaram de uma pia, já não me enlouquei de volta Independente de ter alguém que limpa aqui pra vocês ou não, cara Essa casa Essa casa é a menininha Eu ajudo ela, limpo tudinho com ela aqui Eles cuidam, sim, do quarto deles e dos banheiros São os únicos A minha mãe também Não, do seu quarto Pedro Beira também, viu? Do seu quarto Então vamos fazer o seguinte Vamos colocar um líder aqui que vai fiscalizar E essa pessoa, eu vou pagar, certo? Pode ser você, Choco Eu vou lhe dar 10 mil reais no fim da barra E você, a pessoa mais porca Você vai começar a analisar A pessoa mais porca que deixa penteio Que eu acho uma nojeira Entendeu? A pessoa que deixa penteio Eu sei que você é nojentinha, viu? Desde a outra casa Você é nojentinha Ou você se orienta Você vai vazar Já disse a você A gente é pobre, mas é limpinho Então, Choco Você e João Pedro Certo, João Pedro Vocês vão ficar de olho Nas pessoas Que não cuidam do coletivo Certo? As que realmente Não se importam com o outro E não entendem Que estão vivendo aqui Duas pessoas dessa casa Que não estão cumprindo com as higienes Ok? No dia da eliminação Tira os poucos Então, a pessoa que não está entendendo Que precisa viver na coletividade Ela vai sair Ok? Ok Agora organiza Mais tarde eu venho ver como é que está a casa Tá? Beijo Vai chamando a menina de caga de cavalo Homem, você tem problema com bebida Toda vez lá Querida, cadê sua mãe? Cadê a mãe dessa menina? Ah Gostou, querida, do que eu fiz com você? Você caiu direitinho na minha armadilha Ela nem percebeu essa pata choca Eu quero ser dentro de uma cova Numa segunda Ana Richelle, querida Eu consigo sempre o que eu quero Ela fez, querida Você brigava com a queridinha da casa Você entendeu? Você caiu direitinho Que nem um patinho feio E os seguidores dela Vão mandar muitas mensagens produtivas pra você Eu vou mandar tudo Eu não devo minha cabeça Nem a Ana Richelle Nem seguidor delas E nem visto Dá muita mensagem de carinho pra você, querida Pra queridinha Vanessinha Você não queria que minha conta caísse Agora são os seguidores da Ana Richelle Olhe pra lá, seja mulher Olhe pra aqui Patinho feio Eu olho coisa feio Olha aqui, patinho feio Pra ali pra cá Você viu o que aconteceu Quando você mexeu com Emily Emily é grande Mas a Ana Richelle é pra bastante Que é a Emily Querida Ana Richelle Já tá querendo derrubar sua conta Você tem inveja Não, eles não vão derrubar sua conta, não Eles não chegam nesse nível, não Mas Você também é uma das queridas da casa, querida Mas só que você mexe sempre É Só que Confira nos seus fãs Confira nos seus fãs O problema é que é tudo doido igual a você Então quando eles estiverem Acordados Sentarem dopados Eles vão me defender O jogo da discórdia tá chegando E a eliminação também Você tá ficando zandoia, viu? Seu olho tá pra lá, viu? Você vai olhar o que é isso É porque ela não é nova mais não, Carlinhos Aí vem problema quando é corrigida a idade Viu? Coma sua salsichinha Coma uma cabelo de coia Seu alimento, querida Que a Ana Richelle tá morrendo Desgraçada Desgraçada Porca suja Em casa não tem nem um suco de suja Você tem inveja dela Porque você é fraca de feição Eu não tenho inveja dela, querida Além de ser fraca de feição Você falta caco de dente na boca, querida Você não tem solução pra ficar bonita Veja a tua cara, cara, de macho Macho, macho Sua fuleira Cabelo de fuleira Você tem o rostinho de codorna E a Ana Richelle Olha pra Ana Richelle como é linda Dançando ali, olha O seu ódio é isso Que você não vai ser bonita nunca Você vai morrer feia Tá me dando vontade De derramar essa caca no carrinho, Maia Vai jogar, não Essa caca você não joga no carrinho, Maia, não Sua pirantinha Pra tomar um banho Você joga em ninguém Tá achando que tá na sua casa, maluca? Tá no capo? Uma coisa que eu sempre ouvi de mamãe É, cala a boca Olha, uma coisa que eu sempre ouvi de mamãe É que um doido só serve em outro Vá, sai daqui Sai daqui Vá, 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 vaza daqui Sua pirantra Leva, leva pra lá Vá Vagabunda A respeitar sua mãe Vagabunda Sua canalha Vá Pra não jogar em mim Vá Passa e flora na minha frente Vá tomar um banho, vá Vá tomar um banho Passa aqui Passa na minha frente Vá E me volta aqui, limpa Você vai precisar de respeito da sua mãe Cachorrinha safada Vai, vai lá Vai tomar um banho, vá Vai tomar banho Passe Vai Palhaça John Vlogs já chegou pra ali Gente, na rádio Teve uma coisa que aconteceu ontem Com o grupo do John Vlogs E Bob Estrela Tá maior climão Que a pouco vai ter rádio também Ai, menos tanta coisa hoje Não sei nem se vai dar tempo Ai, rir que a rir pra trás assim, ó Eu sempre venço Eu não disse a vocês Velha desgraçada Que eu ia fazer o inferno da sua vida E essa megaleta do inferno Me pagam assim John, senta aqui Obrigado John Que rádio é essa? Meu filho Você não tá sabe O Mamau no Mamau e disse o que aconteceu Você não viu o história do Mamau não? O Gero chegando agora? Agora a pouco no quarto Sim, o Gero A gente vai descobrir com quem Gero dormiu Que foi com a menina daqui da casa Não, mas aí as nossas fontes Já descobriu, querido Vai ser tudo espalhado aqui na rádio Entendeu? Tô nem aí Essa rádio começa a cor Daqui a pouquinho Essa menina é bonita, viu? Bonita, simpática Gente boa Até onde eu sei Toda casa gostou dela Acordou agora, princesa Sabe que a Emily não conseguiu vir, né? Quem? A Emily? O que eu tô sabendo dela É o mesmo que a senhorita tá sabendo E não tava me contando Essas marcas gigantescas Que ela tá na bunda Não foi do futebol de sabão Foi de que, cara? Ah, foi de que? Matadas de amor não dói Mas deixa a marca Entendeu? Coisa bonita dela Aham Aham E outra coisa Dormiu onde, bonita? Dormiu onde ela caiu Foi Sozinha Que a rádio tem uma coisa diferente a dizer Ai meu Deus Até já Daqui a pouquinho Tá bom Carlinhos, fica esperto no que eu vou te contar Hoje eu tô sabendo Eu tô pensando em mamar Carlinhos, fica esperto no que eu vou te dizer Se tu não ficar esperto eu vou te comer Sou safada Tava conversando com os meninos Às vezes eu fico assim Gente É só sete dias Mas assim Às vezes eu paro Gente, isso tá certo mesmo? Porque é só doido Sabe? É quem que é sapatão É viado É não sei o que Sabe? É ladrão É roubo É um que fuma maconha Não sei na onde É outra que comeu Não sei quem Botou gai Não sei na onde Que é casado Que não é casado Gente, isso tá certo Será que aqui é um inferno? Não Aí você já Pelo amor de Deus Tá repreendido Eu não quero ter morrido não É repreendido Não quero morrer na valência Gente, você é que tá bafando Mas é a chacota de um país inteiro Sabe? Aí vem um anão de lá pra cá Dizendo que vai dar na cara Não sei quem E o anão fazendo foto Com o rabão pro alto Com o rabão pro alto Que fez uma infância De um milhão de reais E ganhou quase um milhão de reais E o outro ali Tá muito em ver Botando a porra De um desodorante na cueca Pra dizer que tem uma E o japonês com um short Que ele usa desde que nasceu Pelo amor de Deus Meu Deus do céu Não faz certo isso É, é o que o povo Vocês tão rindo Vocês gostam, né? É, claro Vocês tem problema Quem gosta tem problema Até do nada tem um cara Coisa aleatória Entendeu? Você sabe que esse rapaz Não faz parte disso aqui Você entende? Você olha Você vê que não faz parte Mas tá aqui Por quê? Vocês perguntam isso às vezes Tu já se assumiu já? O quê? Reptiliano? Todo mundo sabe Castanho, no dia que você Vinha aqui com sua nave Com esse bando de largato aqui Destruiu o mundo E você não nos poupar Essa casa aqui Da Barra Sem Paga Eu sempre aceitei de você Sempre aceitei com você No país dele Ela é chamada Ele é jetinho Mas ele só vem Pelas beiradinhas Daqui a pouco ele tá em uma Daqui a pouco ele tá em outra Só temperando, né? Não, mas é muito além disso Entendeu? É alguma coisa estranha Ele quer aqui Não é normal não Não vai por mim É verdade Ele é muito normalzinho Pra tá aqui Muito normalzinho você Não, é aquele menino Que nasceu A família cuidou Aí a avó deu beijinha no rosto Criado colete com peira Ele evitou a menina Aí não jogou bolinha de gude Não jogou pipa Entendeu? Lá pra banda de São Paulo Ou não dizer Castanho Bertioga Meu braço Aí a irmã O povo mora na onde? Sua família Fora do Brasil, né? Meu irmão mora na Irlanda Coisa ali a toga O que você não tá fazendo aqui? É Entendeu? Não tem como Não tem lógica Não bate a matemática, né? Não, vai comendo Olha a bicha Olha Meu Deus Por que ele não comeu um frango? Mas aí A gente vai misturando Ele tá tentando Tirar um Ele tá Tá difícil, não sai Pega o osso Não sai Pega a mãozinha E Até caiu Porque não é Não é O universo disse que não é Entendeu? Isso, meu filho Vai Boa Ele tava só na ervilha Aqui daí Você vai Meta a boca Que acha que tem Isso 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 Preciso nem falar nada Deixa aí as imagens Pra vocês A outra ainda canta Quem é o louco entre nós? E aí? E aí? Quem responde? Somos todos Somos todos Nós O orgulho da gata Gizão, também dê uma aguinha Oi? Dê uma água Tá em temperatura ambiente, né? Gizão Já Até esquentou É Não posso tomar no sapo Porque por gelada coisa Tá quentinha Obrigado, viu? Eles têm uma química, sabia? Tão vendo aí? Eu sinto Eu sinto também É a aviola Onde é que ele olha? Ô Gil Bota pra esquentar um pouquinho A cerveja Vamos tomar uma cervejinha Viu? Da amarelinha Da amarelinha lá Da vó Um energéticozinho também, né? É Da amarelinha Da amarelinha E aí 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 E aí